A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dessa festa bonita e maravilhosa, eu só tenho que cumprimentá-lo ao Marquinhos E dar os parabéns ao seu pai pela cerveja tão gelada que ele não serviu essa noite É uma brincadeira que eu faço com o Zé Explorador Que até agora, pra tomar cerveja, eu tive que estar aqui preparado Porque a semana que vem eu tenho que fazer uma festa em São Isabel Eu não posso ficar rouco Por isso eu estou com esse monte de guardarapo na mão pra pegar a cerveja Porque só de pegar a cerveja já me deixa rouco e tão gelado aqui tá Mas isso é tudo brincadeira Eu adoro o Zé Explorador, adoro o seu filho E a festa tá maravilhosa Temos também a presença da esposa do professor Tenório, a dona Ivete Que ela também vai dedicar algumas palavras ao Marquinhos Eu queria parabenizar o Marquinhos Que já foi meu aluno, quem eu aprendi a estimar A quem eu aprendi a respeitar a inteligência que ele tem, né Então a gente tá aqui muito feliz E nessa festa, e estar participando dos seus 15 anos É uma nova etapa da vida Que ele seja sempre batalhador como ele tem sido até agora Parabéns a ele Parabéns a ele